Como se não bastasse O tempo chuvoso, seu rosto não me deixa em paz Andei tentando esquecer, não consegui Agora preciso de algo mais Try martinis e blood marys e Whisky sour com um pouco de limão Eu vou ao céu com seu corpo Uh, sem sair do lugar Eu vejo as ondas levarem as garrafas pro mar Vou fazer um barco a velas com os bancos do bar Parece que você me beija se mistura o saqueiro e cerveja Eu quero tudo agora e depois muito mais Vinhos brancos e margueritas e Cuba livres com um litro de gin Eu vou ao céu com seu corpo Uh, sem sair do lugar Sem sair do lugar Sem sair do lugar Dry martinis e blood marys e Whisky sour com um pouco de limão Eu vou ao céu com seu corpo Uh, sem sair do lugar 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 renderão Tadadadum Toda-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tchau, tchau. Tchau, tchau.